Boa noite, o Educação e Cidadania já está começando e o assunto desta noite é uma das maiores movimentações literárias da América Latina. Nós vamos falar sobre a 16ª Jornada Nacional de Literatura e também a 8ª Jornadinha, que acontecem de 2 a 6 de outubro. Comigo, aqui no estúdio, uma das coordenadoras do evento, Fabiane Verardi Burlamac. Boa noite, Fabiane, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Bem, como eu disse então na abertura do programa, a Jornada Literária é uma das maiores movimentações da América Latina e neste ano completa então 36 anos de existência. A gente pode dizer que é uma história de peso e também de respeito, né Fabiane? É uma grande história, é uma história em prol da formação do leitor com o objetivo único de formar leitor e de aproximar o público leitor de grandes autores, não só autores nacionais como autores internacionais e também quando a gente pensa numa movimentação cultural, nós estamos pensando que nós trabalhamos com a cultura em diferentes manifestações artísticas, né? A partir da literatura que o nosso objetivo é formar cidadãos críticos e esteticamente sensíveis, não é? Também vale ressaltar que a nossa cidade recebe os títulos de capital estadual e capital nacional da literatura, graças também à jornada. Certamente, assim, a jornada ela é um marco para passo fundo, então nada mais justo que em função de todas essas atividades em prol da formação do leitor, que sejamos sim a capital nacional da literatura e também a capital estadual da literatura. E Clarice Linspector, Ariano Soassuna, Carlos Drummond de Andrade e Moaciris Clear inspiram esta edição, né Fabiane? Essa décima sexta edição, ela tem um número cabalístico. Quando começamos a pensar a questão da jornada, como seria a jornada de 2017, começamos a nos dar conta de que havia algumas datas que nós poderíamos pensar. Por exemplo, em agosto, Carlos Drummond de Andrade completa 30 anos de morto. Aí fomos ver Clarice Linspector, 40 anos de falecimento, dois grandes ícones da literatura brasileira, cânones, né, que precisamos trabalhar cada vez mais e também nos demos conta de que a última obra da Clarice Linspector, publicada em 1700, uma obra pós-morte, né, foi publicada após a morte dela, em 1977, 12 lendas brasileiras, como nasceram as estrelas, que é um livro em que ela resgata as lendas brasileiras e é uma obra destinada ao público infantil. Aí nós pensamos assim, nós podemos pensar em homenagens e podemos dar nomes aos espaços da jornada, o espaço onde vai estar o público adulto, o espaço onde vai estar as crianças, o espaço dos patrocinadores e da feira do livro e o espaço das exposições, nós poderíamos, cada um desses espaços, homenagear um escritor. E aí nós começamos a pensar, então, o espaço que a gente destina às crianças, que são, nós vamos receber 20 mil crianças na semana da jornadinha, nós estamos chamando Espaço Clarice Linspector, Lendas Brasileiras, em que nós teremos quatro tendas, a gente está chamando Tenda Curupira, Tenda Malazarte, Tenda Iara, Tenda Negrinha do Pastoreio, que são homenagens a esses folclores que são resgatados pela Clarice. Então, Drummond e Clarice fazem aniversário de morte e o Drummond, então, o espaço destinado ao Drummond, é o espaço onde ficam os estandes dos patrocinadores, as sessões de autógrafos, a imprensa e também a Feira do Livro. E aí nós tínhamos o espaço da Grande Lona e tínhamos os espaços das exposições. Aí um grande amigo da jornada, que esteve aqui desde 1981, foi um dos que nos ajudou muito com a jornada, companheiro da jornada, por assim dizer, era Moaciris Clear. E este ano, se vivo, Moaciris Clear estaria completando 80 anos, então nada mais justo que homenageá-lo. Então, o espaço onde acontecerão as exposições, nós estamos chamando Espaço Moaciris Clear. E a Grande Lona, que é o espaço que durante o dia as crianças também ocupam e à noite é ocupado pelos adultos, nós estamos chamando de Espaço Ariano Suassuna, pois o Suassuna também esteve em Passo Fundo, recebeu um prêmio, doutor Honoris Causa, então esteve nesse palco, que nós estamos chamando de palco da comparecida. Então, nada mais justo que nós o homenageamos também, também porque ele faria 90 anos se vivo. Então, a nossa homenagem este ano tem essa relação, uns de morte, outros por nascimento, mas enfim, são grandes autores da literatura brasileira que precisam realmente ser homenageados. Agora, sem dúvida, quem está assistindo o programa de hoje quer saber, quais nomes já estão confirmados para esta edição? Nós temos a programação da jornadinha e a programação da jornada, então assim, a programação da jornada vai acontecer somente no turno da noite. Então, para a jornada nós já temos confirmados Michel Laube, Zeca Camargo, Conceição Evaristo, Marina Colassante, Afonso Romano Santana, Pedro Gabriel, Rafael Coutinho, enfim, são nomes que vêm, Cintia Moscovich, Nádia Gottlieb, enfim, são autores que vêm falar sobre temáticas inúmeras, né, e que são autores contemporâneos, uns como Pedro Gabriel, começando com sua produção agora, uma produção mais recente, e outros como Afonso Romano Santana, que é um grande nome dentro da literatura brasileira, né. E para a jornadinha? E para a jornadinha nós atendemos um público do ensino fundamental, do primeiro ao nono ano, então nós precisamos de autores que contemplem essas diferentes faixas etárias, né, então nós temos o On Jack, Rosana Rios, Daniel Kondo, Selma Maria, Luiz Antônio Aguiar, Renata Ventura, Felipe Castilho, Lúcio Iratsuka, enfim, são 18 autores diferentes para atender a nossa meninada, né. E é bacana também que as escolas já vêm trabalhando há um tempo com esses autores para que os debates e as conversas, enfim, aconteçam de forma muito mais especial quando tivermos a jornadinha e a jornada depois também entre os adultos, né. Exatamente, o grande diferencial da jornada de literatura, tanto a jornada quanto a jornadinha, das demais festas literárias, e acho que também disso nós temos toda essa tradição, e por isso ele é uma movimentação cultural dessa envergadura, porque o compromisso da jornada com essa formação de leitores se dá com a pré-jornada e com a pré-jornadinha, ou seja, é o momento que antecede ao grande encontro com os autores, mas em que há a leitura prévia das obras, então há efetivamente uma leitura das obras, as crianças e os adultos leem, interagem com a obra, então quando há um encontro lá, que vai acontecer em outubro com os autores, realmente já houve essa leitura, então é o grande diferencial da jornada nacional de literatura, fincado nessa nossa obrigação e compromisso, por assim dizer, com a formação do leitor. Você trouxe alguns nomes que estão confirmados, mas a programação já está fechada também, né. Alguns debates que vão acontecer, então, na grande lona, podem já ser adiantados aos telespectadores? Com certeza, a nossa programação já está toda disponível no site, né, porque até para as pessoas poderem ver o que nós estamos oferecendo, enfim, né, mas quando a gente pensou, assim, nós não temos um grande tema, né, mas nada nos diz que a gente não pensou aleatoriamente ao se pensar nesses autores, então nós temos uma mesa que se chama Monstros e Medos e Monstros Colecionáveis, né, então a gente vai trabalhar com a questão dos medos, mas esses medos que afloram a gente, então o medo de ditadura, o medo da violência que nos cerca, né, o medo também dos monstros, né, Então, para esta mesa, nós estamos trazendo Michel Laube, Mário Corso, Michel Laube e Julián Fux, por enquanto, porque tem um outro nome que está para ser confirmado. Também nós teríamos que pensar numa mesa em que nós falássemos dos autores homenageados também, né, então nós vamos homenageá-los, mas nós também queremos falar sobre esses autores, né, Então, essa mesa chama-se Pedra, Centauro e Esfinge, então é uma homenagem aos autores, então nós teremos Cíntia Moscovitch, que vem falar sobre a literatura do Moacir Esclia, muito amiga, amiga pessoal dele, tem essa questão da escrita judaica, Nádia Gottlieb, que foi uma pessoa, uma estudiosa, fez um estudo muito grande sobre Clarice Lispector, a primeira biografia da Clarice foi escrita por ela, para falar do Drummond, nós estamos trazendo Afonso Romano Santana, que também é um estudioso do Drummond, e Braulio Tavares vem para falar sobre Suassuna. Também nós temos uma mesa em que é um braço do movimento He For She, Eles por Elas, que vai acontecer aqui em Passo Fundo, na quinta-feira, É a Arte Canta a Igualdade, em que nós teremos Conceição Evaristo, que é uma poeta que dispensa comentários em luta contra a questão da mulher, enfim, Marina Colassante, Nadine Gassman, que é a representante da ONU no Brasil do He For She, e com o Edgar Preto, que é o presidente da Assembleia Legislativa, que é o representante do He For She também. Então nós vamos trazer para a jornada também esse movimento, que é tão importante no mundo hoje em dia, e essas discussões sobre essa questão do feminismo, do empoderamento, né? Então essa é uma das mesas. A outra mesa que a gente tem é a mesa que trata da imagem e da literatura, em que nós teremos Zeca Camargo, que vem para falar de outras formas de cultura, de que forma nós podemos ler a cultura, enfim, Roger Melo, que ele é um autor consagradíssimo, ele é um ilustrador super consagrado na literatura infantil, e ele está vindo falar sobre o primeiro romance dele, W, então é um romance meio cartográfico, enfim, ele vem falar sobre isso. E o Pedro Gabriel, que é um autor novo, que foi sugerido por, quando a gente fez uma consultoria, perguntando que nomes vocês gostariam de ver, nos citaram Pedro Gabriel. Pedro Gabriel é um autor super jovem, que começou a escrever em guardanapos e mesa de bar. Então ele tem uma comunidade de fãs, assim, no Facebook, enfim, e aí ele está nessa mesa também para nós falarmos nessa questão da imagem, das diferentes formas de literatura. E além também das conferências que a Fabiane trouxe para a gente, a gente pode falar que a programação engloba outras atividades. Temos dois seminários, entre eles o Seminário Internacional de Pesquisa em Leitura, Literatura e Linguagens, e também o Seminário Literatura Gaúcha. Exato. O Seminário Internacional é um seminário mais acadêmico, ele é mais voltado para o público de pós-graduação, tem uma programação voltada para essas discussões sobre a literatura, sobre a linguagem e sobre leitura, e é que é o momento em que se pode fazer apresentação de comunicações e que haverá uma publicação logo. E o Seminário dos Autores Gaúchos é uma parceria que nós temos com o Instituto Estadual do Livro, em que haverá mesas também com escritores gaúchos debatendo a literatura gaúcha contemporânea. Então isso acontece no âmbito da jornada. A jornada para o adulto acontece no turno da noite e esses seminários acontecerão no turno da tarde. Oficinas também estão previstas. Isso. Previmos, assim, a ideia é de que o professor também se sinta contemplado. Havíamos recebido algumas demandas, por exemplo, de que tivéssemos oficinas de escrita criativa. Então apresentaremos, ofereceremos uma oficina de poesia, de escrita criativa de texto poético. Tem uma com o Rafael Coutinho, que vai falar sobre a linguagem quadrinesca. E também tem outras voltadas ao professor, ao público professor, que trabalha desde estratégias de leitura na escola, no ensino fundamental, no ensino médio, e também na educação infantil. Então a ideia também é que a gente possa atender as demandas que os professores nos fizeram. O Educação e Cidadania desta noite está falando sobre a Jornada Nacional de Literatura e também a Jornadinha Nacional de Literatura, que acontece em outubro. Nós vamos agora para um rápido intervalo e retornamos com mais informações. O programa Educação e Cidadania está de volta e o assunto desta noite é a Jornada Nacional de Literatura e também a Jornadinha, que acontecem de 2 a 6 de outubro. Comigo aqui no estúdio, uma das coordenadoras do evento, Fabiane Verardi Burlamacchi. No bloco anterior, falamos um pouco da programação, das conferências que vão acontecer, dos homenageados. E agora, Fabiane, eu quero dar sequência ao debate, falando então do 14º Concurso Nacional de Contos Josué Guimarães. As inscrições seguem até o dia 10 de julho. Exato, as inscrições estão abertas. É uma parceria também da Jornada, da Universidade, com o Instituto Estadual do Livro. Então, é um concurso consagrado também, muito esperado e também é uma visibilidade que se dá ao autor jovem que está iniciando com a sua produção de contos. Como acontece o envio dos trabalhos? Os trabalhos têm no próprio site da Jornada, www.upf.br.16jornada. Há um link, concurso de contos Josué Guimarães, em que há todo o regulamento para as inscrições nesse concurso e também o endereço para onde tem que ser enviado, é tudo para o Instituto Estadual do Livro. Tem algumas normas que devem ser seguidas, como a questão da manutenção do anonimato, enfim. Mas no site está bem definido quais são as regras e o regulamento do concurso. O vencedor a gente vai conhecer no palco da Jornada. No palco da Jornada, exatamente. A premiação também está no site? Também está no site, exatamente. Além, então, do concurso, das oficinas que falamos no bloco anterior, das conferências, teremos aí algumas exposições de arte, também mostra de fotografias, que vão acontecer em diferentes espaços culturais da cidade, né, Fabiane? É, porque uma das novidades da 16ª Jornada Nacional de Literatura de 2017 é esta jornalização da cidade de Passo Fundo, né? Então, a gente tem as exposições no espaço Moaciris Clear, mas também algumas exposições serão itinerantes. Elas vão circular por diferentes espaços da cidade de Passo Fundo. A gente não sabe ainda quais são. Algumas dessas exposições já começaram a circular. Então, nós fizemos já uma exposição em que há um... de todos... desses 36 anos de jornada, com todos os cartazes da jornada, já foi feita uma exposição. Então, a gente está mostrando e ficamos anunciando ao público onde essas exposições estarão. É bacana essa jornalização, já que muitas vezes as pessoas não têm a oportunidade de ir até a jornada, de participar, ir até a lona, onde realmente acontecem os debates, para poder acompanhar um pouquinho mais sobre isso tudo, né, Fabiane? A nossa ideia é que a cidade, né, nós estamos também atendendo a demanda da própria comunidade, é que a cidade se sinta pertencente à jornada, né, que a jornada realmente venha até a cidade. Então, as pessoas que não estão inscritas na jornada também possam circular e possam ter esse contato com os autores, com os músicos que aqui estarão naquela semana, né. Por isso, também, a gente está fazendo outras ações, projetos transversais, né, que certamente eu estou antecipando, e também há leituras na mesa, livros na mesa, leituras boêmias, que são ações que vão acontecer em bares da cidade, né. Então, em princípio, nós estamos com três bares já fechados, em que os autores, os leitores, saem da jornada e vão para esses bares circulando no que nós estamos chamando de caminho das artes. Então, é uma forma também da população se inserir. Outra novidade que eu acho que vale a pena ser pontuada é que nos foi sugerido que a gente abrisse a possibilidade das pessoas irem, por exemplo, se ela quer ir na mesa, dos nossos e outros medos colecionáveis. Então, a gente vai abrir a oportunidade de você se inscrever só para aquela noite. Então, você pode, além, tu tens a possibilidade de fazer a jornada todos, a semana inteira, você também tem a possibilidade de fazer inscrições individuais à noite. Então, isso também foi uma sugestão da população. Então, a gente está seguindo. A Fabiane trouxe um desses projetos transversais, livros na mesa, leituras boêmias, mas temos outros, né, caminhos das artes e também rotas leitoras. O que seriam esses projetos? Os projetos transversais, rotas leitoras, estão dentro do aplicativo. Nós temos o aplicativo que se chama Jornada PP. Ele está disponível gratuitamente, tanto na loja da Apple, quanto na loja do Android. Você baixa o aplicativo e tem duas possibilidades. O Jornada PP na escola é uma modalidade de gincana em que é feito para que aconteça a pré-jornadinha nas escolas. Então, o professor, por cada turma, o professor se inscreve e tem todas as atividades ali em forma de gincana. E o projeto transversais, ele é um projeto, também, tudo via aplicativo, em diferentes pontos da cidade de Passifundo. Então, vai ter QR codes, por exemplo, na Praça Tamandaré. E da Praça Tamandaré, você recebe uma tarefa, você faz uma caminhada, um circuito pela cidade, sempre relacionadas às obras da jornada. E você vive a jornada. Então, assim, essa possibilidade dos projetos transversais, ele pode ser feito durante a jornada e também como pré-jornada, uma forma de você ler também essas obras. Então, esses dois projetos são via aplicativo. Então, isso eu acho que é muito importante, porque já está no ar, as escolas já estão desenvolvendo, porque a finalização dessas gincanas, da jornada APP, será feita aqui em Passifundo, em escolas. Então, assim, nós dividimos a cidade em cinco regiões. Cada região, uma escola vai ser escola-sede. Aí, nós estamos chamando de estação de leitura. Essas estações de leitura irão para essas escolas-sede e haverá a finalização da pré-jornadinha. Também é um movimento diferente. Nós também queremos, como queremos jornalizar a cidade, a gente quer que as escolas se sintam jornalizadas. Por isso, também, a jornada está indo às escolas. Para encerrar, a gente tem as inscrições, né? Quem está assistindo o programa de hoje, se interessou, quer participar de um dos debates, ou quer participar de todas as conferências, as escolas também querem fazer a inscrição, ainda pode se inscrever? As inscrições ainda estão abertas, todas feitas pelo site www.upf.br.16jornada. Então, ali estão todas as modalidades de inscrições. A inscrição para a jornada é uma inscrição individual, feita pelo adulto individualmente. Já as inscrições para a jornadinha, elas são feitas pela escola. É a escola quem faz as inscrições da jornadinha. Então, e também esse envolvimento com a pré-jornadinha e envolvimento com as estações de leitura que nós estamos trabalhando nisso. Fabiane, algo mais a acrescentar, antes de encerrarmos o Educação e Cidadania? Eu acho que, além da... Eu comentei muito da estação de leitura, mas nós temos um projeto, em parceria com o Estado, que nesses 36 anos de história, é a primeira vez que nós temos esse projeto, que se chama Jornalendo. Esse projeto Jornalendo, ele atinge quatro CRES. A nona, décima quarta, décima quinta e a sétima quinta. Então, é a Passo Fundo, Erechim, Cruz Alta e Carazinho, com 213 escolas, mais ou menos 50 mil crianças, em que, pela primeira vez, o Estado adquire as obras para que as crianças façam efetivamente a leitura das obras. Então, nós temos um outro projeto, que é esse projeto Jornalendo, que é esse envolvimento da leitura prévia das obras pelas crianças com esse encontro deles na jornada. Então, é um projeto que, como nós temos outras cidades envolvidas, essa estação de leitura também vai se mover para Cruz Alta, Erechim e para Carazinho. E também, acho que isso também é importante a gente colocar, a gente vai lembrando e vai trazendo. Como nós temos todo esse número de escolas, mesmo as escolas de Passo Fundo, da região, com pré-jornada e pré-jornadinha, nós não tínhamos como atender a todas as escolas. Então, nós temos um projeto que se chama Leitura Multiplicada, em que nós estamos formando agentes de leitura. Então, estes agentes de leitura são os professores indicados pelas escolas, e estes agentes de leitura, eles são os encarregados de fazer a jornada e a jornadinha acontecer na escola. Então, eles vão colocar em funcionamento essa jornada, a opção de como a jornada vai acontecer em cada escola, se dá via a gente. Também acho que nós estamos muito felizes porque há uma adesão muito grande a esse nosso convite. A gente quer deixar um espaço final, então, no programa de hoje, para você fazer um convite para a população participar, principalmente também, da jornalização. Exatamente, porque a jornalização da cidade, de Passo Fundo, é algo nosso, a nossa jornada é nossa. Então, temos de abraçar a jornada e nos sentir participantes da jornada. Então, no Educação e Cidadania desta noite, nós falamos sobre uma das maiores movimentações literárias da América Latina, que é a Jornada Nacional de Literatura e também a Jornadinha Nacional de Literatura. Eu conversei com uma das coordenadoras do evento, Fabiane Verardi Burlamac. Fabiane, obrigada pela participação no programa de hoje. A gente deseja sucesso. Muito obrigada. Obrigada pelo espaço. É muito bom contar com vocês. Uma boa noite para você que acompanhou o Educação e Cidadania desta noite. Nós temos um novo encontro na próxima semana. Fique agora com mais programação aqui no Canal 16. Até lá. Fique agora com mais programação Fique agora com mais programação